Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera eu estou aqui trazendo pra vocês um tutorial de como tirar o ruído do seu microfone no Cantaz Studio 9, beleza? Então galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do meu canal do YouTube e convido a você que ainda não é inscrito a se inscrever no meu canal, eu Cardoso Tutoriais. Eu faço vídeos de segunda a sexta, então dá uma conferida no meu conteúdo e se inscreve, ok? Então galera, primeiro vocês vão ter que gravar um vídeo aí e vocês querem tirar o ruído. Então no Cantaz ele é bem simples, pra você importar essa mídia que você quer, você pode ter gravado tanto quanto no Cantaz ou tanto quanto em algum outro gravador. Então você vai vir aqui em File, vai clicar aqui em File e vai clicar aqui em Import pra estar importando alguma mídia para o Cantaz Studio 9. Então você vai clicar aqui em Mídia e vai estar procurando que então a mídia que você quer está tirando o áudio. No caso eu gravei aqui mesmo no Cantaz, está aqui embaixo a minha gravação, esta gravação aqui que está em Mídia, pra me colocar ela aqui no meu editor, basta arrastar a mídia pra cá e ela já vai estar adicionando a mídia. Então depois que vocês adicionarem a mídia no seu Cantaz, pra estar tirando o ruído, eu vou dar play aqui e vocês podem perceber que está com um ruído de fundo. Prestem bem atenção. Então galera, não se esqueça de se inscrever no meu canal, eu, Cardoso Tutoriais, eu faço vídeos de segunda a sexta. Vocês podem perceber que está um ruído do fundo. Esse ruído no fundo pode estar incomodando as pessoas. Então pra tirar, a gente vai estar vindo aqui e clicar aqui em Áudio Effects. Se não estiver aqui, você vai clicar aqui em More e vai estar procurando aqui em Áudio Effects, que é Efeitos de Áudio. Clicando aqui em Efeitos de Áudio, então aqui em Áudio Effects vai ser o primeiro, chamado Noise Removal. Então você pode arrastar ele aqui e soltar na faixa de áudio do seu vídeo. Soltando aqui, ele já vai aplicar aqui o efeito. Aplicando esse efeito, você pode estar escutando, né? Dando play aqui pra estar escutando como ficou. Então galera, não se esqueça de se inscrever. Então você pode perceber aí que o áudio está muito baixo, porque ele removeu demais, então, os ruídos. Então você deve clicar aqui em Propriedades. E aqui em Noise Removal vai estar configurando, então, equilibrando aí, então, sua voz. Eu aconselho vocês colocarem aqui a sensibilidade em menos 20 e aqui a Amount em 14. Colocando em menos 20 em 14, já vai estar tirando o ruído bem bacana e deixando a sua voz em um volume bacana. Então galera, não se esqueça de se inscrever no meu canal Eu, Cardoso Tutoriais, eu faço vídeo... Então assim você pode estar percebendo que removeu os ruídos e o áudio está bem limpo, bem bacana mesmo. Beleza? Então galera, se você gostou do vídeo, deixa um joinha bacana pra ajudar na divulgação do canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo e se você tiver alguma dica ou sugestão de tutorial, deixe aí nos comentários. Então é isso aí, galerinha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui!